Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E depois de uma semana sem 1x5, estamos de volta E como você pode ver, o convidado da vez é ele Forlan, participando ainda da nossa segunda temporada Irá jogar contra 5 bronzes, Karma, Fiddlesticks, Fizz, Syndra e Garen É isso mesmo Lembrando, as regras mudaram bastante pra segunda temporada O Forlan tem direito a 2 bans, os bronzes a somente um O Forlan baniu Blitzcrank e Veigar, enquanto os bronzes baniram Cassiopeia Por isso o Forlan escolheu vir de Zoe A primeira Zoe aí do nosso 1x5, tá com cronômetro Vamos ver o Forlan então jogando com a sua Zoe se vai ou se não vai dar certo Lembrando, os bronzes só podem dar recalho a partir dos 7 minutos de jogo É isso mesmo, então ele tem que ficar na rota até isso E as regras pra ganhar a partida continuam as mesmas Para o Forlan vencer, eliminar os 5 bronzes ou destruir o Nexus pela rota do meio Para os bronzes vencerem, eliminar o Forlan ou destruir o Nexus pela rota do meio Lembrando que se você quer participar do 1x5 e não sabe como Me segue no Instagram, instagram.com.bratichinha2 Ou no Twitter, twitter.com.bratichinha2 Eu estou chamando e convidando os bronzes pra participar do 1x5 pelo Instagram e pelo Twitter Então me segue lá, fechou? Bora que bora, o x5 tá só começando Arrumar aqui o Overlay E o Forlanzinho com a sua Zoe Eu quero ver o que ele tem pra nos oferecer Primeiro nó de minions chegando então Forlan vai esperar Level baixo aí da Zoe, bem complicado pra farmar Forlan na primeira temporada jogou de Ari Quase venceu, ele jogou muito bem com a sua Ari Tomou bastante dano, nossa Tomou bastante dano da Karma também E como eu falei, ele tava muito bem de Ari na primeira temporada Acabou sofrendo um vacilo e perdendo Vamos ver se essa vez de Zoe ele consegue vencer O modo espectador tá dando umas travadas Mas é do modo spec, eu não tenho muito o que fazer Peço até desculpa pra vocês por isso Enquanto o outro, o de minions vai chegar E o Forlan vai encontrando dificuldades pra farmar aí debaixo da torre Pra prender o Garen Debaixo da torre Vai causar bastante dano Nossa, machucou O Piddle tomou dano da torre Eles tem que lembrar os bronzes Que eles só podem dar recall a partir dos 7 minutos De resto, é tudo do Forlan Outro andar de minions que chega aqui O Garen até tomou um pouco de dano O Forlan não vai conseguir combar esse minion Level 3 já Vamos ver Gostei da escolha de Zoe dele Porque lembrando, o W dela vai ser bem forte Porque vai dar um feitiço a mais Ou um item a mais Para o Forlan Ele vem farmando o que pode ali Deram uma sentinela de presente Travada do Mondo Espectador Mondo Espectador Ah, beleza Mais um combo em cima do Fiddle Fiddle já perdeu metade da vida O Chamuscar fica ticando Level 2 agora para os bronzes Que vai deixar, por exemplo, o Fizz Opa, o Fizz Forlan acabou errando A saída do Fizz Foi atordoado Vai tomar ali o corvo do Fidddle Acabou não tomando Forlan vai farmando o que pode Lembrando, ele pode dar recall a hora que quiser Os bronzes só a partir dos 7 minutos Por isso que Forlan vai ficando seguro Aqui ele começou com 3 poções também Com a poção corrupta, né? Que dá 3 cargas para ele Porém já utilizou Não está Não está focando no alcance ali O Forlan não está conseguindo Vai tomar dive? Será? O Fidddle aí estava com cara de quem queria dar dive nele Vamos ver 400 de ouro Forlan deve ir para a base Deve pegar o seu primeiro grande item Corvo vai cancelar Ah, cancelou Caramba Grande corvo Forlan não estava olhando? Grande corvo do Fiddlesticks Ganhou muito tempo para o Forlan 4 minutos de jogo ainda Então faltam 3 Minutos para os bronzes poderem dar recall O corvo ganhou tempo Forlan não Ganhou tempo para os bronzes Que já vão chegar na torre Mas ele está de livro de feitiços E ele trocou ali o seu Purificar Para vir pelo teleporte Então livro de feitiços OP Para o Forlan Ele pegou? Não Ele que voltou agora com o anel de Doran Que vai ajudar um pouco ele Aí na mana No dano E ainda tem agora 3 cargas da poção corrupta de novo Vai jogando o máximo que pode Das suas habilidades Ali da Zoe Para os lados Não toma muito dano Porque os bronzes ainda estão level baixos Ele está level 5 Mas ela vai pegar o level 6 E o level 6 da Zoe É bem forte Que vai encurtar o espaço Para ela Limpa muito rápido A onda de minions O Forlan Está esperando Está esperando o momento certo Para dar esse win O Fiddlesticks tem pouca vida Se o Fiddlesticks for pego Na bolha do soninho Ali do Forlan Não sei não Pode ser até eliminado O Garen foi pego O Forlan agora vai para cima Hum O Garen acabou caindo Vai ficar 1x4 Aí Foi reconectada Tá bom Então 1x5 para o Forlan Tranquilo O Garen foi reconectada E o Forlan Opa Atordoado Hum A Carmen errou O Fiddlesticks está tentando ir lá na frente Numa 10 O Forlan pode até punir O Fiddlesticks Indo muito a frente Bolha do soninho Todo o combo Eu não sei se ele ainda tem dano Para o Burst Mas O Fiddlesticks tem que tomar cuidado Deu a bolha Hum Não consigo a distância Necessária Para conseguir deixar alguém ali Adormecido Pegou o Fiddlesticks Hum Mas o Fiddlesticks ficou lá atrás Dos minions Estava bem protegido Level 3 para os bronzes O Forlan tomou o combo O Forlan do céu Vai ter que gastar o Flash Ele foi muito para a frente E as esferas da Syndra atrás dele Com essas esferas ali Seria bem complicado Hum Ele ganhou uma barreira agora No seu W Ótimo item Bolha do soninho pegou Ele vai jogar Ele tem o ultimate lá atrás do combo Quase o abate em cima do Fiddlesticks Essa é a jogada É isso que o Forlan quer Essa é a escolha Da Zoe Fora que ele tem ainda uma barreira Para se proteger Já que ele perdeu O seu Flash Então tem que tomar muito cuidado Porém Fiddlesticks recupera Muito bem Sugando a vida ali dos minions E o Forlan Vai se encontrando Numa situação não tão fácil Aí com a sua Zoe Foi pego pela Syndra Mas conseguiu jogar a habilidade Farmar Vai ser obrigado a dar outro recalque Aqui atrás Vai recuperar essa vida Quanto ele está de gold? 700 Olha o combo Foi para cima da Karma Não tirou muito a vida dela Ele precisa de mais itens Para dar esse combo E garantir o abate Em cima da Karma Ele está de Cronômetro A Karma também O Fiddle também E o Garen também Como não acertou o Fiddle O Fiddle O Fiddle vai tomando bastante cuidado Vai tentando dar um bait Chamar a atenção aí Dos jogadores Bronzes Para debaixo da torre Ele conseguiu farmar tudo Sem mana Sem nada Para atrapalhar ele Vai ser obrigado a ir para a base O teleporte Ainda não voltou Está quase voltando 7 minutos Os Bronzes já podem dar recalque Podem fazer sua primeira volta Comprar os seus itens E aí começaram as trocas Contra o Forlan E está sendo obrigado a voltar Correndo Correndo Os Bronzes abusam bastante Do recal do Forlan E vão destruir a primeira torre do jogo Cai a Tier 1 Então os Bronzes na frente Avançando espaço no mapa E agora vão todos Mas todos Da recal O Forlan vai conseguir cancelar o recal Só o Garen foi cancelado Os 4 Acabaram indo para a base E o Garen Ele acertou os Aquamanas Ele acertou os Aquamanas Ele foi tentar reposicionar o Q Ali Mas acabou acertando as Aquamanas Mas já limpa muito mais fácil A onda de Minions Mesmo não tendo tantos Itens de dano Aí né Azul e do Forlan Está com um Tomplificador Manoel de Doran Pegou um pouco de mana Então ainda não está tão forte Combo Quase acerta o Fiddlesticks Ele pode tentar jogar esse combo É lá na frente É deixar a Bolha do Soninho Depois da Bolha do Soninho Voltar para usar o combo de novo Os Bronzes pegam o nível 4 E o Forlan vai ficando recuado Mas indo lá para trás Esperando o momento certo Aqui ele pode ficar Para acertar a Bolha do Soninho Quem sabe dar o burst Em algum jogador bronze Ele deixou uma ótima sentinela aqui Como vocês podem ver Para criar visão Está aí pelo lado Quase acertou o Gabriel Até acertou né Mas não tirou tanta vida Acho que como ele queria Bolha do Soninho no Fiddlesticks Ele vai usar o seu combo O Forlan vamos ver Foi lá na frente Quase o abate em cima do Fiddlesticks É muito dano Que a Zoe causa Mas faltou Um pouquinho ali Quem sabe incendiar Ou até mesmo Ele poderia ter um item Um próprio cinturão Um GLP Algum item ali Para ajudar ele no dano Ele que vai ali Bateu no Minion da frente Ali o que ele ia fazer Fiddlesticks Fiddlesticks não Foi o Piss Perigoso O que o Piss quis fazer Ali do lado Vai tomar o hit da torre Porém o Forlan foi atordoado Fiddlesticks está sem vida O Forlan vai para trás Mas first Blood Vacilo do Fiddlesticks O Forlan Deu o combo Com seu ultimate Garantiu o primeiro abate Deixando o jogo No 1x4 E olha Ajudando muito ele Essa eliminação Em cima do Fiddlesticks Porque o Fiddlesticks Ele é um campeão Muito chato Já que ele tem O temor Os corvos Com o silenciar Level 6 Ultimate dele é muito forte Então eliminar o Fiddlesticks Rápido assim Foi muito bom Para o Forlan Que vai dar outro recalm O Forlan deu outro recalm Trocou o Purificar Pelo teleporte mais uma vez E volta aqui para farmar Ele que fechou agora Codex Demoníaco E Capítulo Perdido Então está bem Saiu pelo lado Deixou a bolha do soninho Lá atrás Vamos ver se alguém vai atrás Bom escudo da Karma Desviou muito bem A Syndra Deu um kite Ali para cima Do Forlan O Forlan também vai desviando Muito bem Das habilidades Dos Bronzes E vão só limpando Onde a de Minions E perderam Um potencial Pegou a Syndra Está muito lá atrás O Forlan não vai conseguir Não tem espaço Os Minions na frente Para Zoe jogar Não dá para ele ir lá Atrás Tentar eliminar A Syndra Mas é isso Ele está tentando encontrar O espaço Para acertar a bolha do soninho E dar o seu combo E quem sabe eliminar Usa muito bem a parede Esse ladinho da parede Onde o Forlan pode até chegar Acertou o Garen Foi lá em cima Nossa Quanto dano no Garen Meu Deus Tudo bem Um Garen que ainda não está Não tem defesa Não tem nada Ele tirou muita vida do Garen Leve vocês para a Karma Vamos dar muita coisa Leve vocês para o Fizz E para a Syndra Pode ser o All-In Em cima do Forlan Ele não tem item nenhum No W da Zoe Tem o Flash ali Vamos ver se ele pega Vai tentar de novo Jogar a bolha do soninho Pelo lado Acertou o Fiddlesticks Se reposicionou Meu Deus Mesmo assim Ele acertou Tanto o Fizz Quanto o Garen Eu falei Fiddlesticks Mas foi o Fizz Saiu muito bem Ali o Forlan E conseguiu Causar dano nos dois E agora já está muito mais fácil Para ele farmar A sete cent Daqui a pouco ele vai ter A grana do Morelo Se ele quiser Tentou Achar ali Os Bronzes pelo lado Tem muita mana Mas também o Forlan Vai ter que tomar bastante cuidado Acertou o combo Em cima dos Minions E da Syndra Utiliza muito bem Da mobilidade Da Zoe E o Forlan Para jogar Farma bem com dano Já a Karma Não consegue acertar A Syndra não tem tão Um atordoar Também para cima do Forlan E pelo jeito que ele jogou a habilidade Vai dar recalto Mais um para o Forlan Fechar o seu Morelo Forlan voltando da base Que Morelo Que nada O Forlan voltou Com uma bota De penetração mágica Então Mobilidade E penetração mágica Para ele Que é importante Aqui Os Bronzes Podem começar A construir resistência Nenhum está fazendo isso Mesmo assim Essa bota vai ser muito boa Para ele E está lá Tentaram utilizar A do combo Da parede Causou bastante dano Para cima do Garen Se pegar a bolha do Soninho Pode ser um abraço O Fizz vai ser pego Mas ele não vai nem aí No Fizz Ele vai em cima do Garen Tomou bastante dano De novo Mas o Garen Está indo bem Fazendo a linha de frente Tancando Sabendo que se ele for Atordoado pela Syndra Pode ter um follow-up Do Fizz E quem sabe Ele ser eliminado O Forlan vai tentando Se posicionar De uma maneira mais segura Possível Os Bronzes poderiam Colocar um Ard Aqui Uma Sentinela Lembrando que ele não pode Vim para a Moita Ele não pode Vim para esse lado Esse é o limite Aqui Que ele pode passar Lá atrás Ele acertou Então até onde ele está fazendo Está aceitável Se ele passar mais para a direita Mais para cá Assim ele não pode Aqui é o limite O Forlan foi de novo Acabou não acertando ninguém O Borexoninho Também não acertou ninguém Acertou o Minion agora Karma está com o R Ativado Vai acertar Acertou o Forlan O Forlan também Devolveu bastante dano Em cima da Karma Fizz acabou lutando Pegando Acertando também O Forlan Chapéu aí Mas não deu follow-up Esse ultimate Não foi Seguido pela Karma Não foi seguido Pela Syndra E muito menos pelo Garen Forlan foi de novo Deu o combo Tentou eliminar a Karma Não conseguiu Não tem muita vida Nem muita mana Muitos pings Dos bronzes Quem sabe até um dive Para cima dele O Garen foi pego Debaixo da torre Foi o Lama jogar Todo o seu combo lá atrás Deu muita distância Forçou o flash do Garen Se precisava Mesmo assim saiu Pegou um curar Pegou um flash Foi atrás Acertou Vai ter o combo Flash também O flash do Forlan Meu Deus Ele criou muita distância Com o seu ultimate E o seu flash Mesmo assim Escutou a Karma Ajudando bastante Salvando A vida da Syndra Forlan está sem mana Fizz sabe disso Vai atrás Mas não vai dar um dive Não vai chegar na torre E por isso Forlan Vai sair com vida Sem mana Com golpear E vai ser obrigado aí Para a base Forlan acabou voltando Com o teleporte De novo ele trocou Purificar Pelo teleporte Para voltar o mais rápido possível Com o seu livro de feitiços Bem forte Ih perdeu Perdeu o menino canhão Os bronzes vão voltar Para a base Vão fechando alguns itens Tiamat na mão do Garen Fulgor na mão do Fizz Bota na mão da Da Karma Ninguém está fazendo defesa Resistência Agora já está 11 Flash dele Está fora Mas Ele pode pegar alguns itens Tem mais um menino Com o balãozinho Vamos ver que vai dropar Para ele Vai para o teleporte Ô louco Gasta o golpear Em alguém Ou jogou o golpear fora Dropou um teleporte Para ele Interessante Bem interessante Esse teleporte Na mão do Forlan Se ele quiser Empurrar de novo Voltar Usar o teleporte Não perde tempo Ainda pode ficar com o feitiço Troca o teleporte dele Do livro de feitiço Para um purificar Ou para uma cura Para alguma coisa assim Para exaustão E depois Usa o teleporte Do W Da Zoe Limpando bem Está bem forte Ele voltou Com a bota Ele vai dar recal Garen Meu filho Está doidão Se você pega ali De baixo Para ele ser eliminado Garen Não tem mais Flash Fora do recal Fechou o Morello E vai utilizar o teleporte Vai trocar o teleporte dele Vamos ver Não Não trocou o teleporte dele Por nada Deixou o teleporte dele Ali ainda Mas voltou com o Morello Isso que deixa o Forlan Ainda mais forte Acertou o Garen Garen vai tentar ir para cima Está tomando muito dano da torre Tem o silenciar Todo como cima do Forlan Ele usa muito bem O cronômetro para escapar Ele não tem Flash Vai sofrendo o Dive Tentando caitar o Fizz Ele mata o Garen Mesmo assim O Dive é bom E os bronzes vencem Eliminam o Forlan E de novo Não deu para ele Eu vou conversar com ele E saber O que houve dessa vez Porque foi tão difícil Bom galera Estou aqui com o Forlan 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 Primeiramente obrigado de novo Por ter aceitado participar Dessa vez na segunda temporada E eu quero começar perguntando Já sobre essa Zoe Qual que era a ideia Já tinha em mente Jogar com ela Ou o Banda Cassiopeia Tirou você ali E queria jogar com a Cassiopeia Eu queria jogar de Cassiopeia Porque muito roubado o boneco Um V5 ali e tal Só que Eles baniram Então eu pensei No boneco muito safe Para eu poder ficar farmando Eu pensei na Zoe Só que eu nunca joguei com ela Foi a primeira vez Primeira vez Primeira vez Achei que eu ia me virar ali Mas não sabia nem o que eu estava fazendo Ah mas Deu bom até Depois que você perdeu a primeira torre Você voltou com o primeiro item O W dela Tipo Ajuda bastante Pegou um teleporte Agora no final do jogo Foi bem Foi bem de boa Só que Eu acho que se eu fosse um pouco melhor Mecanicamente com ela Eu tinha jogado melhor esse dive Então eu não tinha tomado esse dive Sei lá Eu fiquei meio perdido De saber o que fazer Sei Entendo Eu estaria na mesma que você Porque eu também sou horrível de Zoe Folhazinho Se quiser deixar algum recado Falar alguma coisa para a galera E divulgar qualquer parada Fica à vontade Tempo é seu Falou obrigado aí Pela oportunidade Né A segunda Que eu recebo mais como Joguei fora né Batei só dois Fios med Que aquela diária Eu pelo menos quase ganhei Quase Agradeço a oportunidade É um quadro bacana Rapaziada também curte pra caramba jogar É bom que interage mais com a gente né Uhum Quando eu era bronze Quando eu era gold Eu tinha muita vontade De interagir mais com os próprios Assim com o rapaziada Então eu entendo Meio que esse sentimento Mas é isso aí Já que pediu para divulgar Que você me seguir no Twitter No Instagram aí A humildade está lá em cima Fechou Valeu Forlan Os links do Forlan Galera vão estar na descrição Quem quiser seguir mais o trabalho dele Só clicar Valeu É isso galera Forlan não conseguiu Na sua segunda temporada Jogou bem o momento ali Mas como ele explicou Primeira vez jogando de Zoe Aí é complicado Muito obrigado Espero que vocês tenham curtido Assistir esse vídeo Não esqueça de deixar aquele like De divulgar para os seus amigos E claro Se inscrever aqui no canal Valeu É nóis Fui